No último vídeo vimos três exemplos diferentes, um pouco como uma análise a algumas das técnicas de fatorização e também para avaliar em que situação é que podíamos aplicar cada uma delas. Vimos no primeiro exemplo que é apenas um processo de reconhecer um fator comum. Assim que colocámos em evidência, fizemos a decomposição em fatores e acabámos. No segundo exemplo, existia um fator comum, o 4. Depois, a seguir, usamos, podemos dizer, a nossa técnica mais básica de fatorização ou uma das técnicas de fatorização mais básicas, onde tentamos encontrar dois números que, adicionados, são o coeficiente do termo de primeiro grau e cujo produto é igual ao termo constante. E conseguimos fatorizar a expressão. Depois, no terceiro exemplo, mais uma vez, começámos por colocar um valor comum em evidência, que neste caso era 3. Podíamos ter feito o mesmo caminho que fizemos no segundo exemplo ou podíamos imediatamente ter reconhecido que isto é um quadrado perfeito polinomial. É possível fatorizar a expressão usando ambas as formas. Vamos continuar para ver se conseguimos calcular outros tipos de funções polinomiais que podem exigir outras técnicas. Digamos que temos a expressão 7x² menos 63. Como habitualmente, parem o vídeo e tentem fatorizar a expressão. Intencionalmente, planeei todos estes exemplos de modo a que possam verificar se existe um fator comum aos termos. E aqui são todos divisíveis por 7. Se colocarem o 7 em evidência, vamos obter 7 vezes x² menos 9. Conseguem imediatamente reconhecer isto como uma diferença de quadrados. Temos x² menos isto aqui, que é igual a 3². Se o termo diferença de quadrados ou como fatorizar é completamente estranho para vocês, eu aconselho a visualizarem os vídeos sobre como fatorizar a diferença de quadrados ou fazer uma pesquisa sobre a diferença de quadrados no site da Khan Academy. Mas irão ver. Quando temos uma diferença de quadrados como esta, pode ser fatorizado como 7. Isto é apenas um 7 em evidência. E depois, esta parte aqui, esta parte aqui, pode ser escrita como x mais 3 vezes x menos 3. É x² menos 3². Agora, uma coisa a ter em conta é que isto, na realidade, não é uma técnica diferente daquela que vimos no vídeo anterior, se nos focarmos apenas no x² menos 9. Mas podem ver isto como x² mais 0x menos 9. E neste caso, diríamos, ok, que dois números dão origem a um produto de menos 9 e adicionados, obtém-se 0. Se necessitar do produto de menos 9, isso significa que devem ter sinais diferentes. Um número deve ser positivo e o outro negativo. Caso contrário, se fossem do mesmo sinal, obteria aqui um número positivo. Então, são sinais diferentes. 9 tem apenas 3 fatores. 1. Podíamos ter 1 e 9. Existem aqui apenas duas combinações. Podemos ter ou 1 ou 9, ou 3 e 3. E se tivermos menos 1 ou menos 9, adicionados não será igual a 0. Mas se transformarmos um destes 3 em negativo, isso assim, adicionado, já será igual a 0. Digamos, ok, os meus dois números serão menos 3 e 3. Então, será x menos 3 vezes x mais 3. Mais uma vez, estou focada apenas no que está dentro de parênteses. Basta colocar aquele 7 em evidência se estivéssemos a fazer exatamente a mesma expressão. Mas, se reconhecerem isto como uma diferença de quadrados, poderá ser um pouco mais fácil. Vamos fazer mais um exemplo. Digamos que tenho 2x² mais 7x mais 3. Em geral, quando o meu coeficiente no termo do segundo grau não é 1, tento verificar se existe aqui um fator comum. Mas 7 não é divisível por 2 nem por 3. Então, não podemos utilizar as técnicas que usámos nos últimos vídeos, ou mesmo aqui, onde digo, ou existe um fator comum e tem um coeficiente principal de 1. Se virem uma situação como esta, é uma pista de que a decomposição ou fatorização por agrupamento se aplica aqui. De certa maneira, tudo o que fizemos até agora podemos ver como casos especiais da decomposição ou fatorização por agrupamento. Na decomposição ou fatorização por agrupamento, dizemos, ok, posso pensar em dois números que adicionados dão este coeficiente, a mais b igual a 7, a vezes b. Em vez de dizer que é necessário que iguale a 3, na realidade tem que ser igual a 3 vezes isto, o coeficiente principal, o coeficiente no termo de x², tem que ser igual a 3 vezes 2. Se pensarem bem, sempre fizemos isto. Simplesmente, nos outros exemplos, o coeficiente principal era 1. Quando usámos o termo constante e o multiplicámos por 1, estávamos a dizer que a vezes b precisava de ser igual àquele termo constante. Se quiserem falar sobre isso de um modo mais geral, a vezes b deverá ser o termo constante vezes o coeficiente principal. Na introdução sobre decomposição ou fatorização por agrupamento, explicámos porque é que isto funciona. Não devem nunca aceitar isto apenas como uma fórmula mágica. Ela faz sentido por uma razão matemática muito boa. Mas, uma vez que a aceitemos, que a entendamos, é útil para depois poder utilizar a técnica. Então, conseguimos pensar em dois números que adicionados sejam 7 e cujo produto seja igual a 6? Terão que ser do mesmo sinal, uma vez que isto é positivo. E serão positivos porque são do mesmo sinal, porque eles se estão a adicionar para um valor positivo. Então, ambos terão que ser positivos. Bom, vamos ver. 1 e 6 parecem funcionar. 1 mais 6 é 7. E 1 vezes 6 é 6. Na decomposição por agrupamento, reescrevemos a nossa expressão em que partimos isto, em A e B. Separamos isto. Então, podemos reescrever isto como 2x² mais 6x, mais, podemos escrever 1x, aliás, vou mesmo escrever, mais 1x, mais 3. Mais 1x mais 3. Como podem ver, o 7x, o 7x separou-se em duas parcelas, em 6x e 1x. Então, todo este exercício que eu fiz foi apenas para ver como é que podemos separar este termo de primeiro grau. Mas depois, o que é útil sobre isto é que agora podemos fazer o contrário da propriedade distributiva. Então, para estes dois primeiros termos, estes dois primeiros termos têm um fator comum. 2x² e 6x são ambos divisíveis por 2x. Então, vamos colocar 2x em evidência. Se fizerem isto, para obter 2x² é preciso apenas 1x. 2x, para se obter 6x, precisamos de um 3. E depois temos mais aqui. Isto é uma situação especial, onde x mais 3, bem, não existe um fator comum entre x e 3. Então, vou apenas reescrever isto como x mais 3. Mas, ao colocar parênteses na expressão, o que é equivalente a escrever sem os parênteses, conseguimos ver algo mais. Podemos não distribuir ou podemos colocar um x mais 3 em evidência. O que é que acontece se eu fizer isso? Vamos obter um x mais 3. E depois, em relação a este termo, vamos obter um 2x. 2x. E depois, este termo, se tenho x mais 3, para ter um x mais 3, preciso apenas de 1 mais 1. 2x mais 1. E acabamos. Então, como disse, estas são as várias técnicas. De alguma maneira, a decomposição ou fatorização por agrupamento é muitas vezes vista como a mais complicada. Mas direi complicada entre aspas, porque tudo o que fizemos foi apenas uma variação, um caso especial, o de decompor ou fatorizar por agrupamento. Como podem ver, é tudo sobre dois números que adicionamos para dar aquele coeficiente do meio, o do termo de primeiro grau, quando está escrito na forma canónica. E o seu produto é igual ao produto da constante e do coeficiente principal. Se fizerem isso, reescrevem desta forma e funciona muito bem, porque continuamos a decompor termos. Este aqui, de certa maneira, foi um pouco mais subtil e difícil, porque tinham que reconhecer que este x mais 3 tinha um coeficiente 1, ali, implícito. 1 vezes x mais 3 é a mesma coisa que x mais 3. E depois, ver que é possível colocar um x mais 3 em evidência, pois temos um x mais 3 nestes dois termos. E depois, feito isso, ficamos com o 2x mais 1. Mas tudo isto para se sentirem confortáveis com este arsenal de técnicas. Vão sair-se muito bem, de certeza. Francamente, se nenhuma destas funcionar, bom, é porque já podem estar familiarizados com a fórmula resolvente, ou então, poderá ser sede para aprender, mas normalmente a fórmula resolvente pode ser eficaz se nenhuma das técnicas funcionar. e depois,